Música Olá e sejam bem-vindos a Nós de Gravata Um programa onde vamos discutir as coisas positivas de temas menos positivos Hoje o tema que nos assola é a corrupção Será que conseguimos ver um lado menos negro deste crime do colarinho branco? Para falar Quem escreveu o teleponto? O gajo preparou, ele está tipo Eu posso fechar uma palavra? Será que tu estás com a merda de curar? Este gajo está É o gajo que o teleponto tem de ser à vírgula Não é nada à vírgula Não é teleponto Será que a corrupção é um crime verdadeiro em Portugal? 90% dos políticos em Portugal Estou a perguntar só uma coisa Quantas vezes pensaste isto? Algumas No mínimo 20 Quantas vezes é que perguntaste à Maria? Maria, vai lá se está bem A corrupção é um crime Ora, eu aposto no mínimo e saio 20 vezes esta merda 20 vezes Não foram 20, mas eu treinei Pronto, olhem E a piada do lado mais negro do morco-leirinho branco Exatamente Ah, foi feliz, exatamente Ah, não te percebeste Mas é boa Tá bom, pronto Bora E não me apresentei O meu nome é Rui Mirema E hoje Está tão bom Continua E comigo A avaliar e a ver estes lados positivos de um tema já de sinofasto Tenho À minha direita À esquerda do televisor Daniel de Carapeta Sou eu Olá E à minha esquerda À direita do televisor Tenho Tiago e Almeida Olá, votaram Eu sou o Tiago e Almeida Pois, eu sou o Diplato Pronto Podemos arrancar então com o nós de gravata Eu acho que fica assim com umas linhas de entrada Acho que esta parte que estamos a dizer ficou bem da bom Também ficou bem da boa Sim, sim, sim Pronto Arrancamos então Começamos Se calhar começo por dar a palavra Ao meu De repente virou arquiteto Mercier também Como é de fato Sim, antes de mais tarde Boa tarde a todos os telespectadores Antes de mais tarde? Eu disse antes de mais Boa tarde Diz antes de mais tarde Disseste Mas não faz mal Mas isso O barulho dos luzes Pá, o tema é corrupção Que é um tema que eu por acaso gosto bastante Não sei quanto a vocês És praticante? Às vezes Ok Sou praticante de pequena corrupção Ok És mais de corrupção passiva? Ou seja, és corrompido ou corrompes? Nunca fui corrompido Mas estou disposto a isso Se algum dia quiser Podem-me corromper a vontade Pequena corrupção Pequena corrupção passa Em Portugal nós temos muito essa cena Que é Não gostarmos de corrupção Até precisarmos de levar o carro à inspeção A partir daí É válido Tipo O típico português Odeia a corrupção Até ter de meter a nota de 20 No cinzeiro do Toyota Corolla Está toda babada ali cá em baixo Aquilo já não passa de maneira nenhuma Então lá se vai Nota no cinzeiro E siga Está a ver? Então eu sou fã dessa Eu sou fã dessa pequena corrupção Que é a corrupção do carro na inspeção É a corrupção de Ter o bilhete mais barato No site TCP Diz que tens 24 anos E não tens Estou a ver? Essas cenas Essa corrupção Tu consegues de livriar o pica? Ou seja Com incididade Eu me dei metade da minha vida a fugir ao pico A fugir? Sim, fugir Porque eles Andar Ou seja Eles entraram em cima Ele entraram em cima Não, na carreira tive que fugir algumas vezes Sim, mas não quero correr, não é? Tu és gordo É, mas cobre Queixa de uma carreira Corre mais do que tu É possível Ó Daniel Respeito pelos seus espectadores É bastante possível Daniel, é 100% impossível Não é Não, não, não É 150% impossível Não é Não é Não, não, imagina Eu estou a dizer Imagina Vou dizer o seguinte Metemos uma bola Uma bola Uma bola de carne Eu percebo que tu vais a correr rápido e vai a apanhar Uma bola de futebol E vamos ver quem é que ficou com a bola Sim, tipo Partimos E vamos ver quem é que lá chega Mas tu fazes massa a proteger a bola Pois, vemos Eu estou aqui para discutir corrupção Não estou aqui para discutir corrida Olha, eu estou aqui para apostar contigo Fazemos uma corrida Não, não metemos E se não metemos Porque eu assinei o contrato Foi para gravar episódios aqui Eu estou a receber cachê Estás a gravar aqui Eu não vou agora estar a correr feito maluco Ok Percebes, queres Pagas mais Então é o pacto Pagas quanto? Pagas 20€ Não Ok Não, olha Eu pago de 50€ Sim Faço uma corrida contigo Sim E se eu ganhar Tu pagas-me de 50€ de volta Isso não faz sentido nenhum Mas tu pagas-me de 25€ Os gajos Não, não te pago nada Eu estou aqui a assistir a corrupção Tu pagas-me de 50€ Se eu faço uma corrida contigo É isto Mas o que é que eu ganho E te pagas-me de 50€ Tu é que queres retirar as coisas Não, eu quero É que tu não mentes ao público E que inventes Eu não estou mentindo ao público Não há nenhum gajo Com 120kg Sim Que ganha Ouve 115 Pagas-me de 50€ Pagas-me de 50€ Faço uma corrida contigo Eles filmam A nossa fantástica Ele depois vai gastar o dinheiro em comida Não pode ser Obrigado à Sandra dos Cabelos Já agora fez um ótimo trabalho Tu disseste que pagavas Eu aceito 50€ E se perderas? Qual é que é que eu ganho? Perdi Ganhei 50€ Fecha Bom Mas faltando a refeitar Nós geralmente até somos amigos Não, mas somos A questão é Eu vou ganhar 50€ Mas tudo bem Mas olha Rui Eu acho por exemplo Eu não me revejo Na cena da inspeção Porque eu nunca tive de pagar Porque Ou seja Sempre que passei Sempre que fui lá Passei na inspeção Mas eu acho que Tens uma Não, eu também Ah sim Eu também Nunca ninguém chumbou na inspeção aqui Em Portugal ninguém chumbou na inspeção Não há repetitores Mas tu não tens o medo de ir preso Ou seja Tu estás lá Eu Não, eu esqueci-me de uma nota no cinzeiro Ah Aí ele já sabe Mas tens que pescar Chegas lá e dizes tipo Mário Tira e pisgas Não sou eu Há um intermediário Que é o meu conhecido Que vai lá e diz Mário Vai ao cinzeiro Vai ao cinzeiro Cabeata Deixa ser nota E diz o quê? Olha Mário Acabei de fumar Não E o Mário vai lá E dá lá com o coiso Portanto Tiago Tu vinhas aqui Apresentar Ah O que eu estava a dizer Há bocado era O que eu acho E vamos lá pensar sobre isto Que é Tu estás numa empresa Estás numa empresa Tu queres corromper alguém Certo Empresa pública e diferente Queres corromper alguém Chegas ao pé de uma Neste caso Nós somos todos heterossexuais Somos mais fãs de mulheres Ou seja Tu vais corromper Imagina que vais corromper uma mulher Que chegas ao pé dela e diz assim Olha Dou-te Sem paus E corrompe-te E corrompe-te Quero que tu autorizes aqui Quero que tu nhas aqui uma password Quero que tu aproves aqui uma cena E a coisa boa da corrupção é Se uma gaja Uma pessoa Uma mulher É corrompida por sem paus Estás a perceber? Estás a um tirinho De dizer De dizer Querida Mais 50 E há um broche Querida Mais 50 E há um broche Querida Mais 50 E agora te dizes E há um broche Querida Mais 50 Estás a estimular a dinâmica do grupo Querida Mais 50 E há um broche Querida Isto é teatro de revista Agora não é É proviso Uma gaja que seja corrompida Por 50 euros Quer um tirinho até Mas ó Tiago Não é uma gaja Qualquer pessoa Por um certo valor E não me venham com merdas A maioria das pessoas O valor não é tão alto quanto isso Faz serviços sexuais em troca de mim Concordo Qualquer pessoa Já foste corrompida Daniel Quem me der Não dá bocado disso Paguem para eu Ao gravar coisas Eu quero é dinheiro Eu digo já Há muitas vezes aquela merda Dos grupos de amigos Que é Quanto é que eu tenho de pagar Para não sei o quê Dá-me 10 Dá-me 10 Dá-me um croquete E eu faço Como estarda Repara Quando entramos nessa cena Muitos começam a exagerar nos valores Quando a maioria Por um décimo Daquilo que dizem ia E a cu E a tudo Eu Aquelas brincadeiras de grupo De 8 mil euros Tipo Não me diz mil Dá-me 10 E eu faço Se é que só muito falando Sim Mas aí eu acho que é mais Dos gás Imagina Eu ganhei-te uma coisa Pela brincadeira Eu por 100 euros Comia-te o rabo Mas não deixava-me Comer o rabo é Não Ou ia-te o cu Com a pila Eu por 100 euros Ia-te o cu Mas tu ias-me A mim não ia por 100 Ok Então Espera aí Eu tinha aqui 100 euros Sim Queres que eu te falo o cu Aqui Oh Daniel Estou-te a perguntar Se vocês fizerem aqui De facto Estou-te a perguntar Se eu te der 100 euros Pode ser por MBW Pode E escreves-te uma mensagem Escreves-te uma mensagem Estou-te a perguntar Eu dava-te MBW aqui Transferia-te 50 paus Recebias Não Eu disse falei em 100 100 paus Tu recebias-te Olhavas e dizias Tiago vamos a isto Sacavas de nada Vai calças para baixo É possível que eu tivesse E eu dizia Daniel está aqui Abria É possível que eu tivesse De antes Arranjar alguma forma De me chitar Para depois tirar o rabo Ah mas Viagra Tu dizes-me ao cunha boa E estava eu Para Daniel Para Para Tu pagaste-me 100 euros Para fazer isso Não mas eu posso Ser um sábado A vossoquista Percebes Que sou Sim acho que te ocupa Por 100 euros Mas acho que Eu acho que Eu não acredito Eu não acredito Que tu fosses Ao cu de um gajo Tu ser novo Não é um gajo És tu Tiago És meu amigo Conheço-te Então Fazias concha No final Eu concordo E por onde ti Eu concordo com a teoria E agora vou-te perguntar-te Concordo com a teoria De qualquer pessoa É corrompível Por muito menos O que acha Mas Tu vais ao cu de um gajo Por 100 euros Eu lamento informar-te E lamento que saiba aqui Mas tu és gay Daniel Não És gay Eu acabei de dizer Que eu ia precisar De qualquer coisa Que me exita-se antes Ou seja Tu não eras Tu que me ias provocar ereção Eu tinha de arranjar uma ereção Depois aproveitava E até o cu Sim E eu queria fazer aqui Um disclaimer É Opá Toda a gente às vezes Precisa Minhar E tipo Opá Acontece É um rabo Um rabo Pronto É Imagina Com fita adesiva Daquelas que não se nota Tu nem vês Mas atenção Com um rabo Ou seja Irem-vos muitas vezes ao rabo Depois também ficam com esta voz Ou seja Não é uma coisa que é saudável Certo Rui? Isto Não Isto foi Imagina Eu acho que A produção de hormonas Foi por outros lados Tem um tronco fantástico Tem caracteres secundários Masculinos também Bastante desenvolvidos Mas de facto A voz não foi Não foi aumentada E vivo bem com isso Estás portanto a dizer Que tens uma pila grande Não necessariamente Mas Mas pode Eventualmente O momento do chefe é isto Nenhum homem Rui Que pisca o olho para a câmara Tem uma pila grande Digo-te assim Não, às vezes tem Também só a ele E o chefe de ricos de Santos Às vezes tem Não ninguém pisca o olho para a câmara Tudo isto para falar de corrupção Eu acho que a corrupção Tem uma coisa Uma coisa bastante boa Da corrupção Mais especificamente em Portugal Foi por exemplo O caso BES A corrupção ajudou Na realidade A corrupção ajudou muito O humor em Portugal Porquê? Se não fosse a corrupção Se não fosse o caso BES Se calhar Ricardo dos Pereira Não teria precisado Trabalhar mais na vida dele Se calhar E então como ele perdeu Dinheiro no BES Continua ainda a trabalhar O que é bom De facto Se nós pensarmos O Ricardo Salgado Foi um mecenas do humor De forma indireta Porque ao ter roubado dinheiro Ricardo dos Pereira Precisa de continuar a trabalhar O que é fixe Para fãs do humor É a cenoura Que se põe à frente Do cavalo Para continuar Portanto Na verdade Ricardo Salgado É o Médici Deste século A nível do humor Percebe Se não fosse isso Tu achas que Se Ricardo dos Pereira Tivesse sido roubado Por Ricardo Salgado Tinha acabado ali Aos 50 45 43 Não sei se queria acabar Sei que é mais provável Acho Que é mais provável Ele continuar a fazer coisas Tendo em conta Que perder dinheiro no gás Tendo em conta Que perder dinheiro no gás Um franché de pastelarias Ele agora está em casa A pensar Fala-se também Que foi roubado Não é? Não, ele não Fãs do humor Ainda bem Que ele perdeu dinheiro no gás Porque se não fosse isso Estás a perceber Eu pergunto-me Será que o Ricardo Salgado Só visse isto Será que ele já mente tanto De não ter roubado Que está em casa a pensar Tipo Não roubei nada Ou seja Convenceu-se assim Sim, sim Será que acho que convenceu Está a ver com a mulher do género Tipo Acham mais normal Acham mais normal Estão a dizer que eu roubei Estas são as caras Se calhar há pessoas Que mentem tanto Que elas próprias Ficam como E é um síndrome Chama-se Agora não estou a inventar Acredito que existe E os gás treinam-se Para passar nos polígrafos Porque o polígrafo Apanha essas coisas Tu tens que acreditar Que não fizeste mal Para poder passar no polígrafo Sim, claro Mas o polígrafo Também não é uma coisa Validada juridicamente Não sei Mas o Ricardo Salgado Por exemplo Nunca foi Ricardo Salgado Por exemplo Nunca foi A Fátima Lopes Ao polígrafo Para alguma razão Se calhar é Ah, acaso Estou a observar Pá, vocês lembram-se agora Estou a lembrar Quem é que foi Ah, o Carlos Costa Quando foi a essa cena Da Fátima Ah, lembro-me muito bem Que ela perguntou-lhe Carlos Costa? O cantor Shakira? Sim O cantor dos ídolos Ah, o Carlos Costa Que tem um grande cu Não sei Tem, tem O Kiki Zotto tem O Carlos Costa tem um grande cu Mas olha Mas eu fui lá a essa cena E a Fátima perguntou-lhe Se o gás já tinha feito sexo A troco de dinheiro E ele disse não É que ele deu mentira Vocês viram isso? Ele deixou-se corromper Viram isso ou não? Não Eu vi Olha, o Carlos Costa Digo-te como é que sei Que eu acho que tem um grande cu Uma vez Oh Tiago Tu andas aí a dar 100 euros Para te ir em honrar Portanto O Carlos Costa Ele tem uma fotografia Que acho que é no Facebook Que está com um grande cu Está de fio E está com um bom cu E eu me meti no meu grupo De Facebook Para aí em 2013 E meti Sem a cara E me disse Oh malta De 0 a 20 Estão um cu que é quantos? Notas 17 18 16 E Desconse-lhe Que ele era um gajo Isso é normal Eu gosto daquilo rir sempre Das coisas Eu acho que é fantástico Uma das vantagens Que a corrupção tem para mim Também É facilitar a burocracia Em Portugal Para se fazer qualquer coisa É só papelada Tens de ir a mil municípios E a corrupção facilita isso tudo Precisamos construir uns estádios Mas há uns terrenos Que não sei o que Corrompe-se Um presidente de câmara Facilita a coisa Estão a ver A verdade é Se não fosse a corrupção O euro 2004 Tinha sido em 2015 só Deve de ser Sim, sim, sim Só luvas e coisas Para já Não sei porque se chama luvas Estas cenas Tens de ser isso Então a corrupção Eu explico muito o que é Porque as luvas No século XVIII Eram usadas como transporte De nermes E tu metias dentro das luvas E passavas Daí o termo luvas Sim Mas é isso Facilita imenso a burocracia Ou seja É importante Porque nós sabemos Como é que no nosso país Para tirar um documento Temos de Dovar análises do pai E do avô E um eletrocardiograma da mãe Sim, sim, sim E a corrupção facilita isso tudo Chega de 10 euros Então E eu acho que Atenção Isto é muito importante Para o desenvolvimento Das cidades Tipo Imagina Tu ultrapassas as burocracias Faz com que O Euro 2004 Serviu para Portugal Crescer de alguma maneira Seja por exemplo No futebol Pronto Sim Mas a nível de outras coisas Em que esta burocracia É ultrapassada Eu tenho aqui um exemplo Por acaso Tu vejas muitas coisas Por acaso Andei a ler agora É super interessante Sobre a máfia E tenho aqui apontado Esperam lá Ver se eu encontro a página Está aqui Em como A burocracia Foi ultrapassada através da corrupção Aqui há um artigo todo E Mostra o artigo Aqui tem a página de coisa Mas aqui é para vos dizer Que Toda a cidade de Las Vegas Que está aqui Que recebe anualmente Cerca de 40 milhões de turistas Foi toda criada À base da corrupção Era um deserto E hoje em dia É verdade Mas porquê a corrupção Porque basicamente Não foi a máfia toda para lá Tudo o que é comissões Sai Ou seja As pessoas vão para lá Gastar dinheiro Sem pagar taxas Sem pagar comissões E de repente Temos uma das maiores cidades Norte-americanas Que gera Bilhões Por ano De lucro Las Vegas é uma das maiores cidades Norte-americanas Ele não sabe Daniel Ele não sabe Ele não faz ideia nenhuma Não é maior que Lore de Mar Duvido Vocês estão a dizer Lore de Mar Como se fosse ali no Alentejo É Lore de Mar Lore de Mar Porque não se diz Del Mar Que aquilo é em catalão Não é em castelhano É Lore de Mar que se diz Primeiro diz Lore de Mar Como se diz Que em catalão Que em catalão Falam rápido É de Mar É de não é de El Não é de Mar Lore de Mar que se diz É Não É Não é Hoje é só Esta aqui Queres a apostar quando? 50 euros E que te quiseres É 50 euros que apostamos É a Lore de Mar que se diz Mas onde é que se diz Lore de Mar? Lá Eu vou para cima de ti Na terra deles Lá na terra dos Loretanos de Mar Não está bem Mas estamos a dizer Estamos a dizer à portuguesa Diz-te-se Vila Nova de Mil Fontes? É isso não sei Não sei Por acaso Eu nunca fui Vila Nova de Mil Fontes Mas já fui a Lore de Mar E a Las Vegas Quem é que já foi? Nunca Tem pirâmides Como é que uma cidade Que não é das maiores do mundo Tem uma torre e fel Tem pirâmides Verdade Mas isso também é Macedónia Tem isso a capital Que se chama como? Roma? Escópia Escópia tem tipo imitações dos principais monumentos mas são mais pequeninos e eu acho que aqui estamos a falar de uma das cidades que o maior lucro gera que nunca teria chegado ao ponto em que está hoje se não fosse a corrupção nomeadamente nos anos 30 a seguir à lei seca procurou tudo o menino andei a fazer o trabalho de casa o gajo vem para aqui com isto na ponta da linha e que cresceu à base disso nunca na vida teria crescido tanto se não houvesse a tal corrupção e os dinheiros por trás se não fosse o Ocean's Eleven de Las Vegas nunca tinha aquilo foi eles que pagaram ao realizador para fazer algo eu acho que sim e mesmo grandes negócios de grandes empresas que crescem à pala disto, não houver as burocracias e isto eventualmente há de ser bom, imagina-se o caso do Porto o caso do futebol clube do Porto há 30 anos 30, 40 década de 80 posso já dizer aqui tenho medo de dizer mal do Porto porque nunca sei morto eu não estou a dizer mal estou a dizer bem eu acho que o Porto conseguiu desenvolver-se de maneiras mais ou menos fedignas isto agora mais para o menos e que conseguiram crescer e eventualmente ganhar títulos europeus títulos que se calhar não tinham ganho na altura e hoje em dia quando se vai a ver uma equipa super desenvolvida que traz pontos para o ranking nacional e que se calhar tiveram uma ajudinha assim na altura se calhar não sabe não mas tipo tudo isto aqui é hipotético pondo pondo que sim pá, imaginem pondo que sim essa impossibilidade de alguém ter praticado confissão no futebol clube ah por acaso exige outra coisa para trazer eu por acaso tive aqui há aqui uma confissão já li já li há aqui uma confissão já li de Eucarolina e onde isto é tudo alegadamente pá vale o que vale e eu acho que se ganham muito que se ganham muito com isto mas há aqui o o que eu gosto de ter-me nestes livros meio coisa é que depois tem sempre a parte aqui do meio com as fotos porque é papel mais caro é papel mais caro pá, esta foto afim da costa pá, parece um rabo de solas de 80 anos mas olha é um rabo de solas que graças à corrupção conseguiu que uma senhora que estava no calor da noite acho que era como se chamava mesmo o sítio fosse pá grande amante dele em que disfarçava os flatos do presidente está aqui também descrito com cigarros e o Porto desenvolveu-se bastante conseguiu ganhar títulos europeus que permitiram que hoje em dia sejam uma das maiores potências desportivas nacionais sim, sim, sim eu gostava que o meu Sporting praticasse corrupção mais vezes por causa Daniel é relevante o que é tu por exemplo uma ex-puta ela era puta sabe-me disso eu não estou aqui não estou a insultar mas de facto só é sim, sim e depois dois jovens de 90 anos rebarbadões olha a cara aqui este aqui já se veio este aqui acabou de se vir sim, sim, sim este caso acabou de se vir tem uma vantagem que o Partido dos 85 já não mancha que é naquela não mancha relevante Daniel, tu cá há bocado por causa de uma questão interessante que era o Pinto da Costa e todos os corruptos que têm mulheres tipo a Carolina Salgado que estão lá literalmente por favor de dinheiro será que tipo eles são como nós que param para pensar será que esta mulher gosta de mim ou estão-se a foder e pensam nisso o que eu acho não é só em questão de corrupção é que qualquer gajo velho, rico que esteja com uma gaja dessas eles têm a certeza absoluta não, mas será que estou-se a cagar aquilo é do género pá, está aqui carne fresca enquanto esta carne for fresca estou aqui daqui a bocado manda com o caralho e vem outra e nem me deu-se a cagar estou-se a cagar estou-se a cagar para o amor estou-se a cagar mas o poder não pode ser uma coisa atrativa para uma mulher uma mulher pode gostar dele pelo poder oi, 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 oi oi, 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 oi eu gosto de acreditar está bem? é o poder tu acha que ele é assalgado? ou vi o pinto da costa? não, mas as pessoas gostam de ti porque tu és engraçado as pessoas gostam do Tiago porque é uma palavra só é mas o que eu gosto de dizer assim é gostares do Barack Obama porque ele é presidente dos Estados Unidos ok, agora gostares do pinto da costa porque ele diz carolina, olha este peito não, mas a questão é o que é? o pinto da costa ele levava restaurantes bons ele levava gavias tinha 80 anos e ela tinha 30 tu achas que a Paula Marcel a Paula Marcel andou a fedir o Camilo porquê? eram aquelas manchas de velho que lhe davam tuza? era um gajo engraçadíssimo não era ela não fede para o peixe escondado o jantares o jantares dos velhos que é um peixe cozido demasiado cozido nem sequer conseguem comer com a cenoura ninguém gosta de cenoura cozida eles comem porque não conseguem mastigar mais se não há ali uma animação se não há ali um Camilo volta e meia a mandar uma piada até o do peixe escondado eu acredito que ela de vez em quando seja tipo olha um gintónico que eu nunca beberia na vida bebem e gostam mas passado um segundo o que está na boca delas não é um gintónico e é tipo afinal isto não compensa não, atenção para elas compensa durante muito tempo não, compensa também não fico contente eles sabem que é o preço a pagar para elas exato é isso é o preço a pagar agora esses velhos todos é claro que eles têm noção eles sabem bem aquilo é como aos carros eles trocam de 5 a 5 anos claro eu continuo a achar eu continuo a achar que o Camilo é engraçadíssimo já daste família atenção falando a sério o Camilo e filho era boeda bom agora tu acha que há alguma gás era boeda bom tu acha que há alguma gás ser atraída pelo Camilo pelo facto do gás fazer um programa na RTP que fazia a malta rir o Camilo é aquele gás que tu levavas a apresentar aos teus pais e aos teus avós claro tinham andado na escola com os teus pais olha mas não querias ferir por causa disso não ficavas tipo Camilo que pau não é tipo Camilo faz-me rir é assim há coisas que eu digo só aqui uma coisa a Paula Marcelo desculpa estar aguentando na Paula Marcelo claro foi uma pessoa que sofreu a vida inteira que andou andou a Paula Marcelo andou 20 anos a mamar a picha de um velho e quando o gás morre ficou sem nada na mesma não sei se souberam disto é amor não é amor é amor fodeu-se bem porque a ex-mulher do Camilo nunca tinha dado o divórcio foi tudo bem o Camilo separou-se da primeira mulher e nunca assinou nada então a Paula Marcelo andou ali picha de velho anos e anos como o Camilo nunca se tinha divorciado à anterior parecia farófias fodeu-se a Paula Marcelo ficou sem nada isto é hilariante imagina ela andou ali e ele nunca mais morreu o gás demorou a morrer ela quando começa com ele pensava isto demora 5 aninhos fodeu-se que o gás o gás gostou a morrer quando acaba ah então mas ele nunca se divorciou até o outro que ainda é bom ah então eu fiquei sem nada pronto foi isto a vida dela mas foram 5 anos nem foram 5 foram para aí uns foi muito mais é o que eu estou a dizer ela devia achar que ele ia que o caralho nos primeiros 5 anos mas não tens que ver o revés de velha de comer mas não poderia dizia-se que aquilo demorou 20 percebes e agora ficou sem nada porque fortuna de Camilo que não devia ser devia ser considerável ainda foi para a primeira mulher foi para a primeira mulher que nunca se divorciou papéis secundários de empregada do presidente não há ou casa que o José Raposo ou não há não há ficou sem nada tudo isto em troca de quê? 20 anos a se deu uma picha de um velho mas a Carolina tornou-se escritora olha escritora escritora é demasiado se calhar pá este aqui eu não sei que edição é esta esta é décima edição é décima edição eu lembro-me que eu li já leste o segundo livro delas? ela tem outro claro não existe não é escritora não está bem porque há pessoas que só fazem imagina quem escreveu a bíblia não escreveu mais portanto tu defendes que a maior parte da malta que anda com um gajo por poder também há amor é isso? não eu acho que pode haver uma atração pelo poder acho que a corrupção dá um pode haver uma atração pelo poder não pode haver uma gaja de 30 anos casada com um velho de 80 e dizer-se que é amor isso não existe e porquê que nessas cenas eu gosto de gritar no melhor das pessoas porquê que nunca acontece um velho de 80 anos pobre sacar esta é magia nunca é um velho pobre o meu avô não teve uma gaja destas e se ele era bonito percebes? não teve porquê? mas teve a tua avó? teve? e bem mas percebes? é claro que não olha eu também não sei eu vou descrever aqui para encerrar-me o programa assim discretamente rapaz pronto voltamos agora com a nossa agora nesta fase final passamos à parte da opinião da semana voltou ao teleponto entra genérico mas tu repara imagina tu sabes que ele entra no teleponto quando ele está bacana e agora voltamos à opinião da semana eu tenho que dizer quatro palavras e isso até me ajuda isto agora está daqui a fazer até me ajuda porque é a minha opinião está triste o gajo opinião da semana por Daniel Carapeto a minha opinião da semana tem um bocado a ver com isto que eu acho que eu vou dizer que eu não suporto não sou grande fã de bebês mas também deixo não me façam mal que estejam na vida deles mas bebês que vão para restaurantes com os seus pais a culpa não é deles é dos pais chamados papais sim os pais que levam bebês de colo e a chorar para restaurantes pá não faz sentido absolutamente nenhum e como é óbvio e eu acho que essas pessoas diam como castigo ser obrigadas a ir durante uma semana todos os dias jantar com 20 alunos de uma turma de deficientes bem assim de especial estás a ver mas tipo todas que iam estar tipo assim a falar um bocado como isso pá porque imagina aquilo é são casais normalmente casais assim jovens acabaram a ter um filho pá e pensa vamos aqui ter um momento para descomprimir é um bom restaurante pá e de repente levam um monte de merda pá e 20 centímetros que está a chorar o tempo todo pá eu quero comer um bitoque descansado não posso tenho ali uma coisa pá e porquê não é sim 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 já se pensou o quê? já se pensou porque é que o bebê chora? olha olha ele chora ele chora porque não há ninguém que pegue nele faz assim é que o bebê chora é que tira-me do sério é que tira-me do sério claro pá porque depois entramos na cena ah mas não tem que colocar o bebê mas porquê que está num restaurante eu é que não tenho culpa eu é que não tenho culpa com o papá porquê que um bebê porque é que nós vamos a restaurantes queremos comer uma cena mais fixe que não nos apetece o bebê vai lá comer vai fazer o quê? porque é que foi? eu acho que levar um bebê eu acho que levar um bebê é como levar um cão ou seja se tiver olha olha disseste bem porquê que eu não levo o cão para o restaurante não se tiver na esplanada o bebê está na esplanada se o cão ladrar na esplanada pronto não estás lá dentro ouve lá se o bebê está na esplanada aceito mais mas o problema aqui não é o bebê é ele começar a chorar mas é muito melhor ter um cão no restaurante do que o bebê claro muito melhor os cães a maior parte do tempo estão calados ou levam um pontapé e calam não faz dar um pontapé a um bebê o cão cai tudo em cima o cão o cão faz cocô no chão o bebê tem uma fralda mas eu importo menos que um cão cague no chão longe da minha mesa do que estar um bebê e pá e só tu começa a olhar para os pais assim caralho exatamente e o problema é que tu não podes dizer nada porque é um é porque é exatamente mas é isso os cães podem ter cólicas também os cães comportam-se muito melhor muito melhor muito melhor agora tem que estar a lidar com o bebê olha e a malta diz assim imagina-me que se fosse o seu filho se fosse o meu filho estava em casa não ou eu não estava ali com ele ou eu não estava ali com ele ou eu não estava ali e eu acho que com este assunto dos bebês encerrado podemos avançar então para a recomendação da semana a recomendação da semana é vos trazida por Tiago Almeida que é apresentador eu vou fazer assim quando ele começa neste pá eu sinto sempre o que ele vai dizer e agora vou fazer aqui uma massa bolonhesa não sei o que dizer não mas mas tu treinaste a voz não eu gosto de às vezes é um tom mais sério e hoje sou apresentador portanto queria dar assim um ênfase e dizer Tiago Almeida agora não sei não é é isso tu não entras melhor na recomendação se eu disser e agora Tiago Almeida e agora o meu nome é Tiago Almeida que vergonha do caralho essa coisa aqui do Rui não vais lançar e a minha recomendação da semana diz-me digo-te Rui digo-te já eu vou sugerir há uma coisa que me mete pá que me uma coisa que eu não percebo muito bem que é pessoas que chegam a um grupo de amigos ou um grupo de pessoas pessoas que chegam a um grupo de pessoas e para falar a toda a gente falar ao pessoal dizem boas boas e eu vou sugerir palavras alternativas alternativas porque eu não percebo boas pessoal isto não é nada há palavras que se pode dizer sem ser boas mas isto é a avaliatura de alguma coisa não 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 eu estou só a dizer que pessoas que chegam a salas onde estão a ter pessoas e dizem boas normalmente vem com uma mão boas pessoal normalmente vem duas é boas pessoal e com uma atraso e vem com croma ou são uma a mais porque são de facto os atrasados do caralho bom dia boa tarde boa tarde é bom olá olá é que eu sou eu digo muito boas eu sei que tu dizes não pensei nisso Daniel experimenta assim chegas a uma sala e vem dizer com o boné dizes bom dia boa tarde olá boa noite então então aí então pode ser pouca se crescer mais jovem tudo bem como é que é como é que eu digo há imensas e agora a malta agarra aqui e pense porque é que eu digo boas e eu digo porque é um atrasado do caralho mas vamos parar com esta coisa do boas e vamos começar a dizer palavras de facto existem na língua portuguesa e agora dizem-me assim boas tardes também não existe bons dias também não existe adivinhem boas noites também não existe não existe não existe não existe não dizes boas noites não existe não quando é que é uma coisa mais continuada é tipo não é só hoje que eu quero que tenhas um serão agradável quero que continue por um espaço ah tu achas que chegas ali a um sítio me quer malta boas noites exato que é tipo olha não é só hoje hoje está a ser fantástico mas o que é que isto perdura boas noites um burro do caralho me quer malta boas noites não vou comer nenhuma gajo nos próximos dias tu disseste aí então então não é um bocado confrontacional não é tipo uma pessoa chega então dá um bocado uma interjeição assim então dito assim sim mas só então agora boas não boas não então cortamos as boas agora vou dizer sempre boas e se pudermos cortar o pessoal pessoal boas pessoal vou dizer sempre mas isso não é rola isso é se fazer bem costura na próxima episódio sou eu o apresentador e vai começar com boas pessoal e o apresentador vai ser cortado está aqui decidido está aqui decidido mas estão sendo-se que é um bocado parece que boas pessoal é tipo é um gajo que tem uns tênis de relébio e umas calças de larga e está a dizer boas pessoal não eu acho é um capo eu acho mas eu gosto quando tu te referes a nós porque eu acho que tens uma maneira afável de te referir e eu nem noto bem qual é que é a palavra que usas tu podias chegar ao pé de nós e dizer a tu um pessoal e eu sinto que vens com boa com boa intenção estás a dizer é indiferente daquilo que dizes eu acho tipo a palavra que se usa eu acho que a palavra que se usa não é importante é a energia que tu transmites eu não sei disso acho que é uma ótima deixa para sinto que agora tu vais ser que te despedir e tenho a certeza que ensaiaste bem esta despedida Rui também tem pronto e chegamos ao fim de mais um episódio de nós de gravata espero que tenham gostado aí em casa não se esqueçam de nos seguir nas nossas plataformas o meu nome é Rui Mirama podem-me encontrar no Twitter ou no Instagram tenho aqui Daniel Carapete podem encontrá-lo como Daniel Carapete acho que se procurarem no Twitter e no Instagram está fortíssimo no Twitter vocês não percam e tenho aqui à minha esquerda à direita do televisor Tiago Almeida Tiago Almeida ainda investi muito neste momento no Instagram Instagram fortíssimo vocês não percam os vídeos não percam as fotografias não percam a galhofa tudo de bom demasiado longa esta despedida se calhar vamos já então adeus tchau 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 Legenda Adriana Zanotto